A Polícia Civil concluiu que quatro adolescentes de 15 anos de idade se envolveram na briga que deixou João Vitor Rodrigues de Medeiros, de 18 anos, com lesões graves na cabeça. Dois menores foram apreendidos e os outros dois vão responder em liberdade. Um dos agressores tentou agredir a vítima com capacete e a vítima conseguiu revidar, conseguiu desvencilhar, imobilizar esse agressor. E o outro veio e começou a dar chutes na cabeça, na cara dela. Enfim, e dois adolescentes participaram, um agredindo e o outro incentivando essas agressões. O pedido de internação dos dois adolescentes que praticaram as agressões e foram apreendidos em flagrante já foi autorizado. Já tem a decisão de internação provisória e os outros dois foram vindo já e vão responder o processo em liberdade porque não foram apreendidos em flagrante. A briga aconteceu na última terça-feira, último dia de aula dos alunos, na porta do Centro de Ensino Integral, Aécio Oliveira de Andrade, no setor Urias Magalhães. Esse vídeo mostra o momento em que João é agredido com socos e pontapés. Segundo a polícia, a briga teria começado dentro da escola, durante os jogos de interclasse e depois tomado proporções maiores do lado de fora. Temos desavença e depois, na hora que terminou esses jogos, fora da escola, um desses autores resolveu brigar com essa vítima e acabou que a gente chegou nesse estado trágico. Depois de ser agredido, João foi levado por populares até o CAIS do Urias Magalhães e depois transferido para o Hospital de Urgências, governador Otávio Laje. João Vitor continua internado aqui no Gol. Ele passou por uma bateria de exames e está sendo acompanhado no pronto-socorro. Ele respira de forma espontânea e já se alimenta e conversa normalmente. Apesar desse quadro favorável, ainda não há previsão de alta. Em entrevista à Record Goiás, a mãe de João, Marlene Rodrigues, disse que o filho nunca havia se envolvido em brigas. Ele não fala nada não, né? Ele falou que não fez nada, né? E quando ele percebeu, os meninos já tinham pegado e já tinham derrubado ele, já estava em cima dele. Aí ele tentou imobilizar o outro, o menino que atacou ele e depois veio o outro e bateu nele, né? Ela pede que os responsáveis sejam punidos. Tem que ser punidos, né? Porque se não for punido, minha filha, continua fazendo, né? Do mesmo jeito, de onde ele já tem histórico, se não tivesse, né? Mas já tem, né? Então tem que ser punido sim, né? E os pais também conversar. Os quatro adolescentes envolvidos vão responder por ato infracional análogo à tentativa de homicídio. Então, vamos lá.